Música Quando te vi na minha mente Vem que o amor é tão diferente Eu inocente, caí sem querer Foi de repente, nem deu pra perceber Eu acho que virei, meus pés sairão do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me piscar, será que é ilusão? O que eu sentir não dá, dá refeitar ou cantar Numa canção Numa canção Quando te vi, logo pensei É o amor, eu sempre sonhei Meu coração então disparou Quando você sorrindo, meu Deus Eu acho que virei, meus pés sairão do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me piscar, será que é ilusão? O que eu sentir não dá, dá refeitar ou cantar Numa canção Eu acho que virei, meus pés sairão do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me brilisquei, será que é ilusão? O que eu sentir não dá, dá refeitar ou cantar Eu acho que virei, meus pés sairão do chão Eu posso até voar, seguro meu coração Até me brilisquei, será que é ilusão? O que eu sentir não dá, dá refeitar ou cantar Numa canção Numa canção Numa canção Natiari Azevedo Direto pra você, Alexandra Richter com gargalhada Selvagem Selvagem O Rio, depois pra São Paulo, Rio, Brasil inteiro Olha, eu fiquei impressionada Às vezes a gente, eu me distraio Eu falei, nossa, é muito igual E a Sandy é muito doce E a Natiari passa isso também No gestual Na voz E teve uma hora que eu me distraí Eu falei, nossa, é muito igual Ali juntou tudo Dessa vez é o corpo A estatura, a voz afinadíssima da Sandy O jeitinho, tudo Eu amei Eduardo Oineg, o comandante do Jornal da Band Ela nasceu pra isso É impressionante E ela nos convence disso O que é muito bacana Você tá de parabéns, Natiari Obrigada, obrigada A super apresentadora Ana Richtman, a mãe do Alesinho Casava com o super Alexandrão Eu tô impressionada É impressionante Agora quando você fez essa última parte dos treinos da música Eu fechei os olhos e falei, gente, Sandy tá aqui na frente Porque ela já tem a figura delicada É a figura delicada, cabelos, traços Eu vejo que você acentua alguns detalhes do seu rosto com a maquiagem O delineado, que é uma marca registrada da Sandy Que ela ama a maquiagem, ela é muito vaidosa por isso Mas até o jeito do seu corpo, como você se mexe, como você canta É ela aqui na frente É muito próximo Arrasa em todos os detalhes Um baita talento Que lindo te ver cantar aqui hoje Obrigada Ficou muito feliz, gente Obrigada É uma satisfação muito grande Pode guardar esse vídeo aí pra todo mundo Tiago Soares O monstro sagrado da dança Primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres E faz tempo, meu Diretor do Ballet do México Homem é uma potência Só tem fera hoje à noite aqui Na verdade, é incrível A Sandy tem essa estrela Mas ao mesmo tempo, como a gente tava falando aqui Essa delicadeza e essa coisa bem leve Que é uma marca dela muito específica E que você consegue trazer esse DNA E desde que você entrou e começou a falar A gente já podia ver a Sandy Então foi a experiência completa De verdade, linda performance Parabéns Fausto, eu gostaria de aproveitar Pra agradecer a sua produção Que é incrível Gente, eles dão um tratamento assim Trata a gente muito bem Com muito carinho Muita atenção Então você tá de parabéns Com toda a sua produção É incrível Sorte de vocês Pelo meu caso lá É papel higiênico dos dois lados Lá não é assim não E aproveitar também rapidinho Só pra mandar um beijo também Parabéns Pro meu namorado, Rafael Iaredi Que me acompanhou aqui hoje Me deu toda a força também Que eu precisava E também meu empresário Muito obrigada Aproveitar Obrigada